E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, do Nalan para mais um vídeo, nesse vídeo de hoje galera, é só porque a gente está aqui na sessão com o famosinho, que aí galera, sempre está seguindo a gente na sessão aí sozinho, eu não sei qual é o que dá na cabeça desses caras galera, Olha isso moleque, caraca o moleque já me acertou um lanço aqui mano, olha isso galera, 1x0 aí pro famosinho, boa, comando skill aí galera, comando skills aí galera, vamos ver aqui, então vou, nossa mano, nasci muito longe do cara velho, Galera, enquanto eu estou um pouco longe deles aí, eu vou começar a dar aqui alguns salves aí pra galera toda aí do Comando XTR, pro Crois, pro Douglas, pro Gabriel, que é o Lança Brutal, pro meu amigo Xvideos, Pra Ana, pra Su, queria deixar um salve aí também pro Jean, que é o meu amigo Jean Gordinho, queria deixar um salve também pra galera toda do Comando PXTO, pro Juan, tamo junto aí molecote, é nóis, e galera, Queria deixar um salve também pra galera, queria deixar um salve também pra todos os canais aí que estão dando like, que estão deixando as mensagens aí nos vídeos do Bruno Alain Gameplay, Já já eu vou começar a deixar aquelas mensagens, já queria deixar um grande salve pra todos os canais parceiros aí, pra Elisiane Correia, pra Kelly Soares, pra Patrícia Managua, pro meu amigo Xvideos do Game, Dicas do Sargento, são todos os parceiros aí do canal Bruno Alain Gameplay, então galera, vamos lá pra cima dele, vamos que vamos, já vamos soltar uns lança aqui pra ele, aqui ó, Vamos lá, vamos lá pra cima dele, galera, vamos pra cima dele agora, ver o que que a gente pode fazer aí, com esse, olha lá, já engoliu galera, um a um, já engoliu o lança ali, pelo jeito ele tá aguloso em galera, pelo jeito ele tá aguloso em galera, pelo jeito ele tá aguloso, olha só mano, quase que eu tomo aqui, olha só mano, já morreu, se suicidou ali, vamos lá galera, vamos lá pra cima do famosinho o que? Nossa, mano, eu odeio essa polícia aqui do GTA, velho Polícia do GTA, meu Deus do céu, velho Queria deixar um salve pro Cauê Player Pro meu amigo Gabrielzinho É... Já queria deixar um salve pro líder do GTA Que deixou uma mensagem aí No último vídeo do Bruno Lang Gameplay Gustavo Gamer 37 Pro Atisson também Pro Rei da Rua, galera Levi 4-bit Pro meu amigo Francis Mário Queria deixar um salve pro Cabritão Marechal, galera Cabritão Marechal Salve aí, já foi Marechal O próximo vez que eu matar ele já vou falar, galera Vou falar que já foi Marechal Nossa, mano Nossa, mano O cara é muito cego, velho Já foi Marechal Galera, muita gente Pensa que a gente tá falando que o cara é o Marechal Mas não é não, galera É uma brincadeira que a gente sempre faz aqui Quando mata alguém A gente aqui do Comando XTR No PS3 Quando mata alguém a gente fala Já foi Marechal Entendeu? Então é isso aí, galera Vamos que vão 2x1 aqui em cima do Famosinho Q Já vamos O vídeo já tá começando, galera Aliás O vídeo já começou, galera A ser produzido aqui, beleza? Vamos pra cima aí do Famosinho Q Do Comando Skill Galera Eu não sei o que que dá na cabeça desses caras Depois eles ficam chorando Os caras seguem o Comando XTR Aqui em Sessão de Comando Ele segue O cara tá sozinho, galera Aí vem querer seguir E tal E depois fica chorando nos comentários lá Falando que a gente só joga de monte Mas, pô A gente tá numa Sessão de Comando A gente tá esperando algum Comando pra gente tretar O cara entra sozinho na Sessão E quer ficar matando XTR Vai tomar cor Vai tomar vídeo, velho Entendeu? Olha isso, mano Ah não, mano Adoro vocês, NPCs Eu amo vocês Caraca, velho Não tem um vídeo, galera Vou ser bem sincero Não tem um vídeo Que eu não jogue Que os NPCs não me atropedem, galera Meu Deus do céu Os caras me amam, velho Do jeito que eu amo eles Eles também me amam, galera Então vamos lá, galera Vamos pra cima aqui do Famosinho Q O vídeo dele já tá sendo feito Tá 2x1 aí, galera Já 2x1 Galera Só espero que ele não saia Se eu fizer o TR3 aqui Só espero que ele não saia dessa Sessão, galera Senão tá ligado qual vai ser, né? Vai entrar pro clube das 3 Clube das 3 kills, galera Então vamos pra cima dele lá, galera Olha lá, tô nascendo muito longe dele, velho Olha lá onde ele tá, velho Olha aqui, quase que o NPC me atropela de novo Pelo amor de Deus Mateus Gamer Um grande salve pra Dan Famos Um grande salve pra Dan Famos Murilo Silva Dodô Gamer Eric Gameplay Rei Delas Um grande salve aí Mateus Gameplay Cleverton Good GTA VX Grande salve O Gamer BR Tugboca Salve Moleque skills Fatal AG Gameplay Bárbara Braga Salve Um louco de Block Strike Galera, vou pedir pra vocês se inscreverem Ele pediu pra no último vídeo pra mim Tá indicando o canal dele aqui Vamos se inscrever no canal de um louco de Block Strike, galera Aí, ó Grande salve, hein, parceirão Toma junto aí Olha Polícia quase me atropela aqui, galera Vamos lá Black Wid Salve Black Gamer Nicolas Renan Pedro Neto Luiz Soares Tico Fusca Um grande salve pra Tico Fusca Salve Multilou com 23 também Salve, parceirão Zero Gamer Rodrigo Tende KZ Salve, meu irmão Jogador Nascimento Jesse Cândido, meu brother Vamos lá Vamos que vamos Ele aqui, galera Tá aqui, galera Vamos lá Vamos ver se eu se faz esse terceiro aqui O dele aqui, galera Caraca, vou morrer Ah, não, mano Vou morrer Olá, mano Matei 3x1, galera 3x1 em cima do Ô, famosinho Que espero só que ele não saia da sessão, galera Senão vai ficar feio Vai entrar no clube das 3 kills, hein Não quero saber de choro Se sair da sessão Vai entrar no clube das 3 kills, hein Não quero saber de choro Vai nascer por aqui ele, galera Ah, não, galera Olha lá, galera Saiu, meu irmão Entrou pro clube das 3 kills Eu não quero saber de choro O famosinho o quê? Do comando skill, galera Aí Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal Já vou pedir aos senhores que se inscrevam Deixa aquele tapão no gostei E é nóis, galera Vamos deixar o like Que é difícil fazer esses vídeos, hein Valeu, falou e fui, galera